E aí, galera? Em primeiro lugar, um beijo, um abraço bem gostoso pra todo mundo. Moçada, hoje eu vou estar pela cozinha. Receita de hoje é isca de morea. Um peixinho valente. Nunca comi morea. É a primeira vez que eu vou comer morea hoje, moçada. Todo mundo fala que é um peixe muito gostoso, perigoso. Tem cada dente afiado que sai de baixo. Pois é, vamos lá, todo mundo junto comigo. Vou limpar ele, galera. Gente, aí tem que passar limão, porque ele é muito escorregadio. Aí você passa limão nele, ele não escorrega, não. Aí ele fica... Gente, não tem cheiro de peixe. É muito engraçado mesmo. Não tem cheiro mesmo, ok? Vamos lá, todo mundo. Vou limpar ele agora. Tá muito difícil de limpar, né? Ele tem o couro muito grosso, galera. A faca aqui tem que estar bem afiada. E a carne é muito bonita, ó. Olha que carne bonita. Parece até carne de lagosta, moçada. Ele não parece assim carne de peixe, peixe não. Parece mais lagosta, nesse estilo assim. Vamos ver, né, como é que vai se comportar aqui essa carne dessa morea, né? Vamos lá, todo mundo comigo aqui, ó. Não é muito difícil, não. Difícil é tirar o couro dele. Só isso, que é muito grosso. Parece o couro de jacaré. Mas vamos lá. Tá sendo fácil até agora, vai. A carne muito bonita mesmo. Espero que seja gostosa, moçada. Olha aí que bonita. Agora eu vou temperar ela só com limão pepper. É um tempero completo, ok? Vou pôr um ou dois dentes de alho aqui e dois dentes de alho, vai. E vou temperar ela com limão pepper. E pôr um caldo de um limão aqui dentro. Olha que bonito tá o filé. Uma carne muito bonita mesmo, galera. Branquinha. E tem a... Não é a carne mole que derrete, não. Olha aí que bonita. Tá vendo? Muito bonito mesmo o filé. Vamos lá, todo mundo junto aqui, colado comigo. Tô mostrando como é que tá. Tá bonita mesmo. Fresquinho. Tá vendo? Olha que bonita. Tá vendo? Agora eu vou cortar em isca. Vai ser isca. Vou fazer isca de morea. Vou fazer isca de morea, galera. Vou cortar agora. Tá vendo que carne bonita? Vou fazer isca de morea. O tempero é bem básico. Vou temperar ele, como eu já falei, só com limão pepper, limão e dois dentes de alho. Ok? E vai ser pela primeira vez que eu vou comer morea, galera. Eu falo pra vocês, pessoal, e come. Fala que é uma carne muito gostosa. Ela é uma carne branca, bonita, brilhosa ao mesmo tempo. Tenra. Ela não é mole, mole, não. É diferente de peixe. Não cheira forte como peixe também, a morea. É diferente mesmo. Não cheira mesmo. Mas é um peixe valente, moçada. Tem cada dente afiado que sai de baixo. A morea se alimenta de peixe. De outros peixes menor. Vou usar dois dentes de alho pro tempero. Tá vendo? Dois dentes de alho. E o que mais? Vou usar dois dentes de alho. E pra... E vou usar um pouco de... De limão pepe, ok? Eu tô usando aqui dois dentes de alho, moçada. E limão pepe. Esse limão pepe, galera, combina com peixe. Porque é um tempero bem completo mesmo. Bem simples, mas muito completo. E eu tô usando aqui o limão e um pouquinho de sal pra corrigir. Ok? Aqui tem na faixa de 800. Não tem nenhum quilo aqui de morea, não, galera. Você acha que rende? Não rende muito, não. Porque ela tem um couro muito grosso. Eu ganhei de presente essa morea. E vou puxar aqui, ó. Vou puxar ela aqui no óleo. Vamos ver como é que vai ficar. Já tá perfumando aqui, viu, moçada? Já tá perfumado. Tá com cheirinho de peixe frito. Olha aí. Isca de morea. Deve ficar gostosa. Olha que bonita já tá, moçada. Tá ficando bem dourada mesmo. É fácil temperar a morea, galera. Temperei só com limão pepe, limão e um pouquinho de sal. Olha que lindo. Hum, tô com água na boca, né, moçada? Querem controle de qualidade. Espero que vocês gostem do vídeo, ok? E se você tá navegando aí pelo YouTube, vem fazer parte da minha família. Vem comer morea junto comigo. Colado com o Oscar, ok? Vamos lá. Vamos experimentar agora. Pá, que controle de qualidade. Um limãozinho. Hum, tô com água na boca, moçada. Realmente. Tô com água na boca. É a primeira vez que eu tô comendo morea. Se não gostar, eu falo, ok? É a primeira vez, moçada. Vamos ver se passou no teste, né? No controle de qualidade. Eu gosto sem controle de qualidade. Isso aí sim. Vamos pro abraço todo mundo. Vamos ver. Hum, muito bom mesmo. Galera, é uma carne a durinha, não é mole igual peixe. Saborosa. Não tem sabor forte de peixe não, galera. Não tem mesmo. Engraçado. A morea se alimenta de peixe. Peixe menores. Ok? Gente, é muito gostosa mesmo. É a primeira vez que eu tô comendo morea. Espero que vocês gostem do vídeo, moçada. Espero mesmo. Um videozinho aqui, ó. Na cozinha com Oscar. Vai, ó. Vamos lá. Fica aí com essa. Oscar se deliciando com morea. E todos estão convidados aqui, ó. Pra comer morea comigo. Ok? Vai, um beijo no coração de todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Que eu estou bem comendo morea. Ok? Vai. Um abraço. Um beijo mesmo. Aquele beijo. Um abraço bem gostoso. E fui, moçada. Fica aí com mais um pouquinho aqui, ó. Da morea com Oscar. E vem fazer parte da minha família. Que eu tô feliz. Comendo morea. Hum. Menino bom. Esse moleque gosta de comer. Ok? Todo mundo junto. Fui, moçada. Hum. Uma pimentinha. De ir embora. De verdade. Hum. Vai ficar mais gostoso ainda. Eu gosto de uma pimenta. Já estou indo embora. Fique aí com essa morea. Pode comer morea. Que é gostosa, moçada. É uma carne bem tenhada. Forte. Saborosa. Não tem sabor de peixe, não. Parece mais lagosta. Sabor de lagosta, vai. Parece mais pra lagosta do que peixe mesmo. Não tem cheiro de peixe. Hum. Que delícia. Hum. Fui. Beijo.